A gente adapta, vê o que precisa fazer. Qualquer coisa o senhor traz e faz o teste aí. O atendimento teste. Então vamos passar. Agora eu diminui um pouquinho a velocidade pra gente conseguir um acabamento. Deixei de chegar no 190, vamos passar novamente. A gente aproveita esse aqui pra ver se ele vai esticar certinho. Aí depois a gente passa um outro pra fazer o teste final. Ficou melhor, hein? A água é tão bom. Ele tá um pouquinho mais quente. Por conta que melhorou 90%. Assim, pra você começar a iniciar o trabalho, no dia que você chegar e ligar, 5 a 10 minutos no máximo, pra ele chegar numa temperatura, já tá ideal pra trabalhar. Uns 7 minutos a média. Todo setor, depois que o senhor precisar, igual eu falei pro senhor, tem assistência remota. A assistência remota vai identificar, caso você tiver algum problema com o equipamento. Se o Rafael, o operador derrubou, quebrou a chavinha aqui, derrubei água, aconteceu algum problema aqui que a gente tá fora dos... Eles vão te dar todo o auxílio em questão de manutenção. Vão te vender as peças também. E se caso for uma manutenção simples, uma resistência, por exemplo, que é uma manutenção simples. Eu tenho um setor especializado de peças e insumos. Então eu tenho vendedores, não sou eu que vou fazer essa venda pro senhor, mas sou um vendedor especializado que vai ver o modelo, vai ver o lote que é e vai te vender a resistência correta ou o botão, qualquer outro insumo do equipamento.